Olá a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar de nós e amarrações, tá bom? Existe, na verdade, um vídeo que eu estou devendo há bastante tempo, que é uma complementação ao vídeo que mais sucesso faz no canal, que é o vídeo do nó de caminhoneiro. Tem muita gente que me pergunta como faz o arremate do nó de caminhoneiro. Na verdade, o nó de caminhoneiro é arrematado com outro nó, que é o nó de mula, tá bom? Existe já um vídeo que fala do nó de mula, mas eu vou demonstrar para vocês, já que tem muita gente me pedindo isso, eu vou mostrar para vocês como aplicar o nó de mula sobre o nó de caminhoneiro. Então, o vídeo de hoje é para isso, tá certo? Então, vamos lá! Pessoal, aproveitando, não esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Show de bola, pessoal! Começando, então, mais um vídeo. Estamos aqui com o nó de caminhoneiro feito, tá bom? Não é o objetivo desse vídeo fazer o nó de caminhoneiro. Se você tem dúvida com relação a isso, dá uma olhada no vídeo que fala especificamente sobre isso e que segue o link na descrição e também deve estar o cardzinho aí no vídeo para vocês, tá bom? A gente bem sabe que o nó de caminhoneiro, o arremate dele é feito com o nó de mula. Então, se você tem dúvida, também quer entrar em mais detalhes do nó de mula, dá uma olhada no vídeo que fala do nó de mula e que vai seguir o link na descrição. Eu vou colocar um card dele mais para frente aí também, tá bom? O nó de caminhoneiro, a gente faz o nó de mula nele em duas posições. A mais tradicional, a opção número um, é que a gente faça esse nó de mula logo depois do cote aqui, né? Do catalzinho do nó de caminhoneiro. E outra opção é fazer logo depois aqui da carga. Então, se a sua carga não for muito parruda e permitir que você consiga fazer aqui o nó de mula, a outra opção é fazer na parte de baixo aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a corda de tração, que é essa daqui, e vou fazer então o nó de mula aqui, próximo do catal. Venho aqui, faço o cotezinho do nó de mula, passo aqui nele a alça, olha lá, passei aqui a alça nele, beleza? Olha lá, passei a alça nele, quanto mais próximo, melhor. E aí, vou pagar uma alça bem grande aqui, vou pagar uma alça bem grande, porque depois eu vou pegar essa alça e vou fazer um nó simples envolvendo as cordas de tração, tá bom? Então, venho aqui, olha lá, faço aqui, olha lá, uma zelha, né? Envolvendo as cordas de tração, e aí, o meu arremate aqui no nó de caminhoneiro está pronto, ok? Bom, e a segunda opção, pessoal, é aquela que eu falei para vocês, eu posso fazer logo depois aqui do ponto de carga. Então, o que eu vou fazer? mais uma vez, eu vou laçar o ponto de carga, como vocês puderam ver aqui, tá bom? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um nó de mula envolvendo todo esse conjunto, tá bom? Então, observe que eu tenho uma alça aqui na minha mão, o que eu faço? Eu venho aqui, eu faço um corte de um lado, envolvo com a alça pelo outro, olha lá, fiz aqui a alça, pago também uma alça grande, como vocês podem ver, e agora, eu envolvo todo esse conjunto com o meu nó simples aqui para arrematar, beleza? Olha lá, fiz aqui o nó simples, e aí, tenho todo o meu conjunto, o nó de caminhoneiro, devidamente arrematado. Não esquecendo que na hora de soltar, você vem aqui, você desfaz aqui essa zelha, ó, você desfaz essa zelha, e basta que você puxe um dos lados aqui da alça do nó de mula, para que o nó de mula solte e você desmonte todo o sistema. Fechou? Show de bola, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que ele tenha sido elucidativo, ou seja, que ele tenha conseguido dirimir as dúvidas de vocês. Se você gostou, dá um joinha, compartilha comigo, deixa uma mensagem que eu sempre procuro responder, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço! Valeu!